Briazzini Sei o quanto foi difícil pra acabar assim Lembro de todas as vezes que eu não tava por você E você ainda tava por mim É que o tempo fez muito por nós Eu fiz muito por aqueles que preferiram ser ruins Flashbacks na minha mente me fazem te ver tirando esse dia Todas as duas eu tô na sua porta Nega, nada mais importa A gente se sai Essas correntes que você porta Guarda o celular no corte Salvador vira do vaso Faço seu compromisso Pô, eu nem ligo pra isso Nega, eu não sou seu pai Reparei no seu vestido No seu batom colorido Porra, você tá demais E ela ligou pra dizer que nem tudo são flores Negar meu tempo é tão caro Culpo meu tempo sumido E eu tá contigo é tão raro Purchase your tracks today Ando contido Cê tem bem mais que uma tara Mesmo com orgulho ferido Me explicar por que você não para Linda, me fala Que que cê anda sentindo? Que que cê tem nessa bolsa da Zara? É que eu sou só um menino Você fica sem olhar pra minha cara Se eu te acho, cê se esconde Se eu te procuro, você se mascar Tem nada, tô fechado pro mundo Você deixa eu me escolher tão clara Que que cê anda sentindo? Que que cê tem nessa bolsa da Zara? É que eu sou só um menino Você fica sem olhar pra minha cara Purchase your tracks today Se eu te acho, cê se esconde Se eu te procuro, você se mascar Tem nada, tô fechado pro mundo Você deixa eu me escolher tão clara Eu não aguento mais a nossa relação do jeito que tá Eu achei que cê ia mudar Mas você não me dá atenção Só fica no estúdio fazendo música Eu sei que nem tudo são flores no relacionamento Mas não dá mais Não dá Lua tão bela, esbelta, tá certa No fato de ir rolar comigo Disse que nem tudo são flores Por isso na bag eu trouxe a 25 Quando te chamo cê some Deixa eu ser o seu homem E a guitarra guinofone Tenho certeza que você é um perigo Baby, me espera um minuto Tenho outras responsas em outro lugar Sempre me xinga de cara fechada E fala que não vai me esperar Mundo girando sempre Tenho várias casas pra lotar Vida de artista é foda, cê sabe A fama não me deixa parar Preta já tira o cinto De eu te falo tudo que eu sinto Vou ser deitada na cama E eu aguçando todos os sentidos Vive dizendo que eu minto Juro fico só contigo E quando fala duvido Acabo falando, te amo no ouvido Sei que é difícil de acreditar Fama de band não dá pra postar Não vai ser só com palavras Então com atitudes deixa eu te mostrar Purchase your tracks today Nem tente fazer feliz Tempo tá bom e eu vou te buscar PN vira Paris Basta você me chamar Que que cê anda sentindo? Que que cê tem nessa bolsa da Zara? Você fica sem olhar pra minha cara Você se mascara Tchau, 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 tchau E aí